Esposa de Munhoz, da dupla Munhoz e Mariano, termina casamento após brincadeira agressiva do cantor. Segundo Fontes, a separação aconteceu após o sertanejo apertar o braço da esposa, supostamente por brincadeira, e deixá-la com um hematoma. A nutricionista não gostou da agressividade, é claro, e saiu de casa. Eles anunciaram o fim do casamento neste sábado, dia 12 de dezembro. Em seu Instagram, Munhoz lamentou, entre aspas, Vai ser muito difícil aceitar, tudo isso por culpa minha, em errar contigo de forma sem prestar atenção nas minhas condutas. Eu não vou me perdoar nunca, por não ter a mulher da minha vida ao meu lado até o final da minha vida. Nunca esqueça minha pequena, não importa onde eu estiver, vou te amar eternamente. Raissa não deu muitos detalhes, e fez um comunicado, entre aspas, Neste momento das nossas vidas, vamos seguir caminhos diferentes. Com muita dor essa decisão foi tomada. Porém, o nosso amor continuará lá, lindo como sempre foi. Estou escrevendo em respeito a tantas pessoas envolvidas, que torcem por nós e nos respeitam.